Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito boa tarde, boa noite, bom dia pra você que tá vendo esse vídeo Eu tava conversando com meu amigo que você de Fortaleza deve conhecer, ele é também criador de conteúdo aqui no YouTube É o Linésio do canal Nerd Futebol E ele me alertava sobre um tema, eu assisti o vídeo dele e a gente vai reagir sobre esse vídeo aqui Com relação a um preconceito que foi criado com relação a situação do Cruzeiro e do Fortaleza Uma manchete da Globo, do Globo Esporte, onde o Cruzeiro tá atrás do Fortaleza e é candidato ao título E o Fortaleza está à frente do Cruzeiro e é só uma vitória simples Então basicamente é isso, será que é preconceito, será que existe de fato preconceito com o Fortaleza Será que existe preconceito no campeonato Eu vou comentar com vocês sobre isso, a gente vai reagir a esse vídeo Antes de mais nada eu quero pedir só pra você se inscrever Se inscreve aqui e dá essa moral porque aqui a gente fala do futebol nordestino, tá? O foco é o futebol nordestino, a gente tá trazendo um vídeo Inclusive esse é o segundo vídeo que eu tô trazendo hoje do Fortaleza Pra você ficar atento a todas essas informações Então dá essa moral pra gente, deixa o like Já comenta se você acha que existe preconceito ou não Comenta aí, vamos dar uma reagida ao vídeo do meu irmão, meu parceiro Linésio do Nerd Rubro Negro Já conselho também, acho difícil alguém aqui do canal não ser inscrito no canal da Unésio Mas se você não for, conselho você a se inscrever Dá moral pro Linésio aí, que ele é gente boa pra caramba Além dos ex-jogadores que hoje são comentaristas E além dos jornalistas tradicionais, né? Das antigas ou da nova geração Não são apenas eles que meio que discriminam Alguns, né? Claro Que meio que discriminam o futebol nordestino, não Eu tinha dito pra vocês em um vídeo Que a galera que trabalha, o cara normal que tem clube Por exemplo, eu sou torcedor do Esporte Clube do Recife Eu poderia trabalhar na redação de uma televisão Na redação de um jornal Poderia, né? Tá ali escrevendo Seria um social mídia De uma, não sei De um Estadão da Vida De um Globo Esporte De um UOL Não sei De um Globo Jornal Globo Poderia, né? Claro que sim E claro que as pessoas que trabalham nessas mídias Estão ali nas redações Eles também possuem clube, né? E muitas vezes a galera escreve ali Ó, essa história de que Ah, eu sou jornalista Mas eu não torço não Eu sou jornalista esportivo Mas eu não torço por nenhum clube não Eu torço pela Portuguesa do Rio de Janeiro Eu torço pelo Orobó do interior Essa conversa Todo mundo tem um time pra torcer, tá? Todo mundo tem um time pra torcer A diferença é se você vai saber Dividir isso ou não Nas tuas críticas Né? Por exemplo O Linésio é torcedor do esporte Eu sou torcedor do esporte Eu sou torcedor do esporte Mas aqui no canal Minha bandeira é o Nordeste E o cara pode, meu querido Deixa eu ver canivete aqui Né? Eu já fui pra final da Sul-Americana Do Fortaleza no passado Já fui cobrir o jogo do Bahia Esse ano Né? Eu não tenho problema nenhum Essa é a minha bandeira Tá? Mas é a minha bandeira Querendo ou não O meu viés aqui O meu viés é o Nordeste Mas só de que Não existe viés Existe sim O Linésio tá certo Nesse ponto aí Nos textinhos que quase sempre Não favorecem aos clubes nordestinos Neste vídeo Eu vou mostrar mais um caso De que Colocam o Cruzeiro Que está atrás do Fortaleza Na tabela Como possível candidato ao título Mas quando é na hora de falar do Fortaleza Ó Vamos nessa E aí pessoal Tudo bem? Eu espero que todos estejam passando Um grande dia É galera É complicado né Todos os dias Praticamente todos os dias Eu tenho um assunto aqui Pra falar Seja contra o Fortaleza Contra o Né? Contra o Ceará Contra o Vitória Não importa Toda semana tem vídeo sobre isso Praticamente Cara se não for todos os dias Toda semana é de certeza Toda semana é de certeza Se não for mais de uma vez por semana Porque assim Se você voltar aí Se você voltar nos meus vídeos Você vai ver que Da semana passada Pra hoje Segunda-feira Dia 29 Que é quando eu tô lançando Esse vídeo aqui no Fortaleza Eu já falei sobre esse tema Umas três vezes No caso Em outros três vídeos Muito possivelmente né Procura aí que você vai ver Mas meu amigo É sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa Sempre meio que De uma forma sutil Em alguns casos Coloca os clubes nordestinos De lado né Às vezes com textos simples Eu vou dar um pulinho aqui Porque ele já fala Direto do texto tá Que saiu Vamos lá Pode esconder a realidade né Portanto Os grandes meios de comunicação Vem de lá Do eixo Rio-São Paulo né E você vê aí a KZTV Que é de um torcedor Claro Sociedade do Casemiro Com outra empresa lá Que é um torcedor vascaíno Você vê aí o pessoal Que faz um trabalho Não tanto assim jornalístico Mas fala de futebol também É lá do eixo Rio-São Paulo Então infelizmente A grande mídia está lá Agora Isso não dá o direito De eles sempre estarem Pisando, massacrando Nos nossos clubes E é sempre isso que acontece E aí vocês estão vendo Essa postagem linda e maravilhosa No Globo Esporte Lá no Instagram Dizendo o seguinte Fim de jogo Brasileirão 20ª rodada Botafogo 0 Cruzeiro 3 Até aí não seria Nada demais Não é claro É o fato Comercial Olha né Estou dando comercial aí Está aí falando Sobre uma grande vitória Do Cruzeiro Perante a equipe do Botafogo E no texto Desta postagem Eles falaram o seguinte O Cruzeiro passou o carro No líder Botafogo E se credenciou Como candidato Ao título do Brasileirão Jogando fora de casa A Raposa venceu Por 3 a 0 Gols de William Lautero Dias E Barreal E aí tem vários hashtags Futebol, Botafogo, Cruzeiro, Brasileirão Resultados Blá, blá, blá Até aí tudo bem Sim Agora como foi no caso do Fortaleza No caso do Fortaleza Vocês estão vendo aí né Fim de jogo Brasileirão 20ª rodada Fortaleza 1 São Paulo 0 Até aí ó Massa Mas olha o textinho Vagabundinho Com gol de Kaiser O Fortaleza O Fortaleza somou 3 pontos Contra o São Paulo No campeonato brasileiro Ha Garoto Só E só Duas hashtagzinhas ali Safadinhas GE Futebol E acabou Por que não tem aí Hashtag Rumo à liderança Hashtag G4 Hashtag Candidato ao título Hashtag Não sei Vitória Qualquer Ó O que é que eu acho Sobre isso aqui tá Por muito tempo Eu achei que Era preconceito E muitas vezes É preconceito Tá É preconceito Eu não sei se especificamente Nesse caso aqui O cara quis ser Preconceituoso De verdade Agora Uma certeza Eu tenho Os caras fazem Pra engajar mais Da mesma forma Que a gente faz Um vídeo aqui Com uma notícia Por exemplo Se tiver um exemplo Vou dar um exemplo Bem simples aqui Se tiver uma notícia Assim Tio Que faz manutenção Do campo Do Fortaleza Troca Grama É uma notícia Trocou a grama E se tiver assim Fortaleza Contratou Joãozinho Do Real Madrid Qual a notícia Que você vai clicar Então assim O que eu acho Nesse caso aí Eu não estou julgando Se teve preconceito Ou não E eu não duvido Também se tiver não Tá Como o Nézio Tá falando aqui Eu não duvido Se tiver não Mas o que eu acho Que eles colocam Nesse aqui Eles acreditam Que colocar esse texto Pra torcida do Cruzeiro E engaja mais Do que colocar Esse texto Pra torcida do Fortaleza Se você enxerga Isso como um preconceito Pode até ser Eu enxergo também Muito mais Como uma parada De menosprezar Eu enxergo como um preconceito Mas eu enxergo como um Menosprezo mesmo Falando assim Não vamos colocar Esse texto aí não Porque Os caras não acreditam Que pode ser campeão Eu não sei Se a grande maioria Do Cruzeiro do Fortaleza Acredita que pode ser Campeão brasileiro Eu não duvido Nada do futebol Eu não duvido Nada do futebol Depois que eu vi O Leicester Lá na Inglaterra Ser campeão Contra a Totten Contra a Manchester City Contra a United Contra a Liverpool Contra o West Eu não duvido Mais nada No futebol Ainda mais Numa liga Tão competitiva Como a do futebol brasileiro Mas o que eu acho É que existiu Um menosprezo Um menosprezo Nessa postagem Pensando assim Não vamos colocar Esse não Porque nem os torcedores Do Fortaleza Acredita nisso E hoje a probabilidade É do Fortaleza Ser campeão E o Cruzeiro não Porque como o Linésio Bem falou O Fortaleza Está à frente Está à frente Do Cruzeiro Tá E se você for pegar O último Desempenho Os últimos Resultados De desempenho A gente vê Que o Fortaleza Vem no último Desempenho Bem melhor Bem melhor Vem tendo dizer Nos últimos Cinco jogos Foram quatro Vitórias E um empate Do Fortaleza Nos últimos Cinco jogos Do Cruzeiro Foram uma derrota E quatro vitórias Então o Fortaleza Vem melhor E se a gente pegar Aí também O critério De pontos Tudo O Fortaleza Hoje está Um ponto à frente Então assim Eu acho Que o que tem E aí eu concordo É um menosprezo Exagerado Eu acho que hoje Se fala muito Do Fortaleza Mas deveria se falar Mais Sabe Eu acho que deveria Se dar mais palco Mas aí tem um outro lado Também Que é o seguinte É a galera Que consome o conteúdo Entenda que O negócio É valendo dinheiro Tá Se eles colocam Uma manchete Que vai vender Mais pro torcedor Do Cruzeiro Do que pro do Fortaleza Ele vai botar Mais do Cruzeiro A partir do momento Que os números Deles mostrarem Que vende mais A manchete Do Fortaleza Eles vão colocar Essa manchete Repito Eu não Duvido Que exista Preconceito E existe Eu já fiz até Vídeos também Alguns vídeos Falando sobre Preconceito E existe sim Mas nesse caso Especificamente aí É um menos preso É um menos preso Exagerado Eu acho que Se você dar um pouquinho Mais de palco Pro Fortaleza Na mídia Você vai vender Tão quanto Quanto o Cruzeiro Hoje Apesar da torcida Do Cruzeiro Ser maior E os caras Consumirem mais coisas Mas eu acho que O momento também Do Fortaleza É muito bom Deveria dar um pouco Mais de palco Sabe Eu acho que é isso É assim Porque a mídia É assim gente Se o Corinthians Joga amanhã E ganha Pro Fortaleza É O Corinthians Vence o Fortaleza Sabe Eu vou exaltar O Corinthians Se o Fortaleza Ganha 3 a 0 Pro O Corinthians Os caras vão colocar Uma mídia Assim dizendo aqui Coríntia Perde Fortaleza Sabe Não vão colocar Nunca o Fortaleza A frente É sempre o Corinthians A frente Isso é normal Infelizmente Isso é assim Pode mudar isso Não sei Não vejo isso Como um preconceito Eu vejo isso De verdade Como uma parada De engajamento Então Eu acho que Os caras Estão Tendenciando Mais o outro clube Essa é a minha visão Que eu tenho Mas eu quero saber A tua opinião Sobre isso Comenta aqui Fala o que você acha Sobre isso E outra coisa Se inscreve no canal Do Nerd Futebol Tá Monstruoso Traz conteúdo Pra caramba Gente boíssima Meu parceiro de coração Dá essa moral pra ele Tá bom Um abraço Fiquem com Deus Até já Tchau tchau